A CIDADE NO BRASIL Um rei que foi desprezado e caludiado sem nada a fazer Ele era inocente e foi pedido como um malfeitor Pilatos olhando Jesus, não tinha de que o acusar Ele então lavou as suas mãos Que crime Jesus cometeu, nenhum homem pode dizer Para muitos foi o crime de amar Levado para o matadouro, não abriu sua boca de tanto me amar Jesus, que amor tão profundo te veste por nós Erguido no alto do monte, tremendo de dor Pedia ao Pai Perdão para seus inimigos Chorando de amor Oh meu doce Jesus Teus olhos desejam te ver Contemplar-te Na tua mansão Oh que grande prazer É de um dia contigo e morar E os teus pés Jesus Eu quisera beijar Eu quisera beijar Eu quisera beijar Obrigado.